Bom dia amigo, tá vendo aqui? Olha só aí ó, a pluma fácil que estamos usando aqui ó pra tirar o pluma com a pluma fácil é isso aí hein aqui sim hein, ó fica show de bola fica retinho, rapaziada eu quero que vocês metralhem o like mesmo porque hoje aqui vamos estar com dicas especiais olha só aqui ó, estamos aqui tirando pluma aqui na parede com a pluma fácil, é isso aí ó, a pluma fácil aqui ó, tirando plums e você tem que conferir aquele pechinho conosco, venha! olha só aí ó, retinho tá vendo? no nível, viu só? ó pra aqui ó tá vendo aí? aprumado, isso aí é o nível, tá aprumado ok? olha só aí ó, retinho tá vendo? aqui é assim hein olha só aí se fosse usar pluminho você tem que ir botando um pluma até lá embaixo no primeiro bloco mas aqui nesse caso não aí a gente vai fazendo fechamento tá vendo? parede, bloco pro bloco sem ter descendo pluma já pegando o bloco seguinte interessante rapaziada que ele pega três blocos ó, pega um dois, três então fica bem retinho aí ó ó show de bola hein vamos pro assentamento aí ah tá, ficou curioso vamos comprar esse esse é o pluma fácil tá aparecendo na tela de telefone pra compra dessa descrição do vídeo vai dar também aí ó o link também vamos adquirir esse carnaval direto do fabricante ok? outra boa dica básica de assentamento de joio né bloquinho olha só o bloco tem que ser aprumado já tá em aprumado aqui em cima segue ali na parte de cima e aqui na parte de baixo ó e retinho aqui ó pelo ovo olha o graça da massa já tá vendo assentamento sem lata de areia pão de cimento e qualquer aditivo pra poder dar liga ok? aqui ó colocando massa ó pra dois, três blocos sempre a massa na cabeça do bloco né isso é mais um vídeo de um empreendimento pra você vender sua casa própria ok? todo vídeo tá na playlist você vai encontrar vídeo aí do começo ao vivo levantar a parede rapaziada não tem segredo tem que ter apruma fácil é isso aí J3 qual é a distância do que deixar da coluna do bloco da ferragem depende muito rapaziada pode deixar aí 3, 4 centímetros e distância tá vendo aqui a ferragem tá aí vamos colocar aqui o bloco aqui na coluna ok? passar a coluna ó aí a distância aí essa distância tá boa vai ficar uma coluna aí com 20 centímetros mais ou menos do bloco né da parede então se você pegar daqui pra aqui ó pra lá não vai dar muito certo não viu? tá vendo só não tem muito segredo né é só assistir o J3 que você aprende aí a fazer tá vendo sempre apetecendo a amarração baseada no meio do bloco ó sempre seguindo a linha né tá vendo só aqui ó chegando no último bloco ó você mantém grande sua semente aqui ó quiser aprumar aqui que tá bonitinho quer aprumar também é isso aí viu só rapaziada como é fácil fazer a parede usando ou aprumar fácil é isso aí vou ficando por aqui um forte abraço se você não é inscrito não se esqueçam de dar um like ou compartilhar um forte abraço valeu fui não se esqueça e assim vai não se esqueça de um